aí rapaziadinha mais um vídeo pra vocês mostrar aqui pra vocês a alavanca de câmbio que eu adaptei aqui a alavanca melhor mas mais justa né que tava com muita folga aquela outra só que daí eu resolvi incrementar um pouco resolvi fazer a maior levantei ela bem em cima ela era quase na altura do banco ali a original levantei ela bem em cima no estilo mais mais bacana pra engatar tá vendo vou dar uma volta por lá pra mostrar pra vocês peraí fiz ela bem alta tava vendo tava vendo uns vídeos estados unidos lá que você gosta de alavanca assim 111 112 aí o bicho velho alavanca foto o engate mesmo se eu consigo mostrar pra vocês aqui ó ó o curso do volante da alavanca ó só isso aqui ó ó é muito da parada fica ruim pra engatar eu tô sem breagem também ó primeira terceira e quinta ó a quinta pro neutro mal muda muda quase nada o curso é bem pouquinho ó ó ó terceira e quinta e tá engatando tá porque eu conferir lá atrás no ambulador do campo daqui dá pra ver se eu não vou conseguir ver no vídeo mas aqui dá pra ver ó é que é tão tapinha ó ó é certo ó a primeira primeira ou sexta né ó o negócio é aqui ó é certo neutro aí primeira segunda e segunda e terceira e quarta e quinta levantou a caixa o botão ficou na frente agora aqui ó ó cima again ué ó o Brothers Celeste meu carinho notícia 19 eu tenho não sou치� direito como eu Eute Weaver e Paradis administrationis mandou caixa tirada à quinta primeira de novo virou sexta sétima vô rise tecnologia régua oitava data 9 décimo baixa o botão de novo hora que ele não deixa também E ela ficou grandão, o volante tá aqui Em relação ao volante Olha a altura dela em relação ao volante Aí você apoia a mão em cima aqui Que até gostoso pra dirigir Bacana, gostei Vamos ver andando como é que vai ficar aí Entendeu? Olha, não sei se vai dar pra vocês verem aqui O que eu tinha mexido naquele espelho Quer ver? Vou aproximar Olha a visão que o espelho me dá lá Olha a visão da frente do caminhão Do canto lá Do canto da gabina Ficou bacana Então rapaziada, eu tô ali O inversor, depois que eu mexi com isso aqui Vou instalar o inversor Tá aqui a televisão também Aqui atrás, em cima da cama Ficou bacana, agora aqui Tô fazendo O guarda-pó do radiador, tô medindo aqui Tinha um outro aqui, tô cortando Afusei lá, que agora não vai ficar para afusado Medi Passar bonitinho ali Coloquei o que eu tive que cortar Agora é só buscar o radiador lá Na O cara que mexe ali O problema eu tava Ah, não vou contar no outro vídeo pra vocês A questão do radiador Vou fazer um vídeo só pra Pra explicar a questão do radiador Beleza? Já conheci o Alasca E aí